Oi gente, hoje eu estou aqui pra julgar alguns lançamentos que já foram anunciados pra esse ano e que eu, só de bater um olhinho assim ó, nesses lançamentos, eu acredito que se eu ler pode ser um possível abandonado e vocês pediram esse vídeo, então eu vou fazer, porque já saiu um vídeo aqui no canal com os melhores lançamentos aqueles que eu acho que eu vou gostar muito, que vai ser 5 estrelas, então vejam esse vídeo porque ficou muito bom tem várias recomendações pra vocês, e agora eu vou mostrar pra vocês 10 lançamentos que quando eu vi anunciarem eles eu olhei a capa, eu olhei o autor ou a sinopse, e eu pensei, hum, eu acho que talvez eu não vá gostar do livro eu acho que tem chance de eu abandonar ele, né, porque vocês sabem que eu tenho essa fama de abandonar os livros então antes de eu mostrar pra vocês quais são esses livros, curtam o vídeo, ativem o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos faça parte do meu projeto do Catarse, que é uma forma de você apoiar o meu trabalho e você acaba fazendo leituras coletivas junto comigo e tem outros benefícios também e fique por dentro das promoções, agora essa semana está tendo a semana do consumidor lá no canal do Telegram eu compartilho tudo pra vocês ah, e eu também compartilho pré-venda dos livros, esses livros aqui, ó, quando estão em pré-venda eu anuncio antes lá nesse canal do Telegram também, antes de fazer o vídeo aqui dos lançamentos antes de começar a lista também, eu quero dizer que uma ideia legal de fazer esse vídeo também é caso depois eu acabe me surpreendendo com alguma dessas leituras, né depois, no final do ano, eu posso fazer aqui um react, né, dessa meta vai que algum desses livros eu acabe lendo e gostando bastante vai ser uma surpresa boa, né então vamos ver se isso pode acontecer com algum desses livros depois vocês vão comentar aqui se vocês acham que eu tô certa ou não e, gente, eu demorei pra gravar esse vídeo era pra eu ter gravado mês passado e vários agora desses livros já estão disponíveis aí na pré-venda pra vocês adquirirem eles eu acho que eu vou começar essa lista com os livros de fantasia dois deles vão ser lançados pela editora Astral Cultural eu nunca li um livro dessa autora mas ela tem trazido agora, anunciadas em lançamentos de algumas fantasias que são famosinhas no TikTok, digamos que são famosas lá fora e agora ela tá trazendo essas séries jovens e também umas séries mais apimentadas, digamos assim dá pra você perceber com o livro, por exemplo, Deuses de Neon olha, esse livro, ele a princípio parece ter assim uma premissa legal ele é o primeiro livro da série Dark Olimpos e daí tem um pôster na pré-venda que eu vou deixar aqui pra vocês a foto desse pôster também que mostra aí, né, que pode ser aí uma fantasia com cenas hot e ele vai trazer Deuses do Olimpo, assim, uma releitura de Deuses do Olimpo com a história da Persephone e o Hades então, parece muito interessante pra quem gosta, né, de fantasias com Deuses do Olimpo e romance de Persephone com o Hades pode se interessar bastante mas o que me fez julgar muito esse livro que eu acho que talvez eu não possa gostar é que eu acho que ele vai ser uma história com bastante cenas hot dá pra ver, né, pelo pôster, pela premissa do livro pelo nome da série que é Dark Olimpos aqui nós temos uma frase que, né, meio que resume o livro ela fala assim, ó ele deveria ser um mito mas a partir do momento em que atravessei o rio Estige e caí em seu feitiço obscuro ele se tornou simplesmente meu uma moderna e quente releitura de Hades e Persephone que é tão pecaminosa quanto doce então, pra quem é fã de livros hot eu acho que vai se deliciar, né, com essa fantasia e assim, ó eu acho que esse livro tem chance de eu dar uma chance de eu dar uma chance e ler ele mas eu não garanto que eu vou gostar eu não sei se faz muito o meu estilo, sabe eu acho que eu fiquei um pouco vacinada dessas fantasias assim por exemplo, o livro do De Sangue e Cinzas eu abandonei por conta disso a série eu li até o segundo livro então, por isso que eu acho que esse livro talvez eu acabe abandonando mas quem sabe ele seja uma surpresa, né não sabemos mas esse é um possível abandonado o outro romance jovem que a editora astral cultural está trazendo é Bonnie Cryer's Moon a sinopse fala o seguinte os criadores de ossos são os últimos descendentes de uma antiga família encarregada de usar magia que extraem dos ossos de animais pra pastorear os mortos para a vida após a morte pra não drenar a luz dos vivos a Alice foi preparada desde o nascimento pra se tornar sua matriarca mas primeiro ela deve completar seu rito de passagem matar o garoto que ela está destinada a amar pai de Bastion foi morto por um Bonnie Cryer e ele está em busca de vingança desde então agora sua vingança deve esperar pois o ritual de Alice começou e seus destinos estão entrelaçados na vida e na morte assim, por que eu acho que eu posso abandonar esse livro? porque ele parece ser bem clichêzão, né aquela fantasia bem clichê que a gente já viu em muitos livros porém tem um elementozinho que pode me surpreender porque eu gosto de livros onde os personagens precisam matar um ao outro digamos assim eles acabam se apaixonando os enemies to lovers porque esses realmente são enemies são inimigos porque ela no caso precisa matar ele então eu até gosto desse clichê mas assim, vendo no geral eu não sei se esse livro vai ser muito simples pra mim porque eu sou muito acostumada a ler vários livros de fantasia com essa premissa talvez esse livro não me surpreenda tanto e seja mais do mesmo eu achei que ele pode ser uma boa aposta aqui pra eu abandonar mas ao mesmo tempo ele pode ser o Coringa aqui que acho que eu posso gostar bastante desse livro também então eu vou deixar vocês julgarem aqui nos comentários se vocês acham que esse livro tem muito a ver comigo se você acha que vai me agradar bastante ou se vocês acham que eu vou abandonar eu não sei se esse livro tem cenas hot também durante a fantasia pela capa e pela sinopse não fala, né? daí agora um livro está sendo lançado pela editora Roco Light Lark esse livro o que me fez assim já ficar com uma pulguinha atrás da orelha foi que a capa dele assim eu já fiquei hum, vou julgar pela capa acho que não vou gostar desse livro depois aparece assim ó sucesso do TikTok o TikTok também a gente fica, né? com aquele hype na cabeça sucesso tá muito hypado o livro será mesmo que ele é bom? será que eu vou gostar? será que eu vou entrar no hype? aqui diz que o livro é sinistro e encantador uma mistura de jogos vorazes e contos de fadas sombrios um mundo onde o amor é uma sentença de morte ainda mais letal do que as maldições que dominam os reinos uma fantasia inovadora cheia de segredos e magias cativantes você vai se apaixonar e se surpreender quem falou isso foi a autora de Prazeres Violentos e daí eu pensei hum, deve ser um sinal porque eu abandonei Prazeres Violentos e a autora tá recomendando o livro aqui fala que a cada 100 anos a ilha mágica de Light Lark aparece por apenas 100 dias para sediar um jogo mortal hum, aonde será que eu já li isso? em que os governantes de 6 reinos lutam para quebrar as maldições que assolam suas terras e ganhar poder inigualável todos os governantes tem um segredo a esconder cada maldição especialmente perversa para acabar com ela e salvar seus reinos um dos governantes precisa morrer para sobreviver Isla Crown terá que mentir enganar e trair mesmo que o amor suja para complicar tudo cheio de segredos intrigas, romances e reviravoltas dignas de thrillers mais sombrios Light Lark é leitura obrigatória para os fãs de fantasia das escritoras Mary Lou Marissa Mellie e Bardugo olha, eu gosto dessas três autoras então, provavelmente gente, essas três fantasias que eu mostrei aqui eu vá ler, né porque eu costumo ler esse tipo de fantasia mas eu tinha que escolher algumas fantasias aqui para a gente colocar na aposta que eu possa abandonar eu acho que esses três aqui são promissores para eu abandonar porque eu achei assim eles muito clichês é assim pela sinopse as frases que chamam a atenção a capa assim já me deixou com o pé atrás sabe é a intuição falando mais alto então, por isso que eu escolhi essas três fantasias para minha lista de possíveis abandonados mas, como são fantasias que eu costumo ler bastante né esse tipo de premissa possa ser que algum deles me surpreenda e eu realmente espero que tenha essa reviravolta daí, gente tem três romances que eu coloquei aqui que eu posso abandonar um deles é da L. Hazelwood ele é um livro na verdade com três histórias eles estão reunindo três histórias em um livro que é Odeio Te Amar essas três histórias foram publicadas separadas assim só o ebook para o pessoal ler e assim eu ouvi as pessoas falando que as histórias dessa autora são muito parecidas depois que você lê mais de duas histórias por exemplo e eu já tenho aqui para ler A Razão do Amor eu já li A Hipótese do Amor e eu tenho A Razão do Amor então eu acho que depois de eu ler A Razão do Amor eu posso entrar nessa categoria aí de achar as histórias dela parecida quando eu for ler esse livro aí do Odeio Te Amar que são três histórias então por isso que eu acho que eu posso abandonar se eu achar as histórias muito parecidas com aquele negócio do cara super alto grande em tudo sabe se for sempre a mesma coisa o cara frio calculista e tal vai ficar meio cansativo mesmo então por isso que eu acho que eu posso abandonar esse livro até porque A Hipótese do Amor não é um livro que eu gostei tanto eu achei ele mais ou menos eu estava com muita expectativa dele porque ele era muito hypado mesmo e acabei me decepcionando um pouco esperava mais do livro então eu acho que esse livro que reúne três histórias tem aqui capítulo extra exclusivo de não sei qual livro que é possa ser um possível abandonado né o que vocês acham daí também coloquei aqui mesa para um da Bachelary eu gosto muito de Teto para Dois que é dessa autora eu também li o outro livro dela A Troca que também gostei bastante mas o último lançamento dela que é Na Estrada com Ex eu odiei aquele livro eu não gostei dele e eu acho que a autora possa ter perdido a mão nas escolhas de história que ela está escrevendo agora porque pela sinopse assim eu estou sentindo que eu não vou gostar dessa história gente romance surpreendente sobre três mulheres que levam um bolo do mesmo homem no dia dos namorados mesa para um é o romance mais ambicioso da Bachelary engraçado e comovente é uma história de partir o coração sobre encontros e desencontros e as diferentes formas que podemos nos deparar com o amor tinha tudo para ser muito bom três histórias de mulheres diferentes que são abandonadas no dia dos namorados levam um bolo e daí eu acho que tem conexão as histórias delas elas acabam se conhecendo elas acabam se conhecendo elas tem mais em comum do que imaginam ah agora eu entendi elas levam o bolo do mesmo homem como é possível será que ele está escondendo algo será que ele é tão perfeito quanto elas imaginam são por essas coisas que eu acho que pode ser um na estrada com esse também que não vai funcionar muito bem comigo então eu estou com um pezinho atrás para esse livro só por causa do último lançamento dela quem sabe né ele me surpreenda não sei mas eu não estou apostando muito que eu vá gostar desse livro e o outro livro também é de uma autora que eu gosto que é feitiço para coisas perdidas que é da Jenna Evans Welch de amor gelato Willow sente que não pertence a lugar nenhum pois acredito que a única maneira de encontrar seu verdadeiro lar é viajando pelo mundo mas seus planos ficam em suspenso quando sua mãe ausente a leva até Salem para resolver uma herança inesperada chegando na cidade das bruxas mês um garoto solitário que sempre se sentiu descolado ele vive entrando e saindo de lares temporários seu maior desejo é reencontrar a mãe que não vem há muitos anos quando Willow e Mason se conhecem a conexão imediata e como se as estrelas estivessem mandando recado e conforme o passado secreto mágico da família de Willow vai se revelando os dois terão que unir forças para lançar um feitiço para desvandar um possível maldição que perpetua gerações primeiro livro da Jenna fora do universo de amor em livros os personagens vão descobrir em meio às estrelas coisas perdidas e muita magia que é preciso muita coragem para abrir o coração encontrar o verdadeiro significado de lar parece muito bonitinho né parece bonitinho mas eu não sei a minha intuição diz que esse livro assim vai ser uma bagunça não sei se ela vai misturar realidade com magia né realismo mágico na história e parece muito clichê assim muito igual os outros livros dela da série do amor e gelato essa conexão aí dos dois personagens e também uma cidade diferente que ela vai numa viagem é muito parecido com os outros livros então eu não sei eu não estou apostando gostar muito desse e eu acho que ele era uma boa para colocar aqui nas minhas apostas de abandonados mas quem sabe ele seja um livro super fofo e que entregue tudo e seja cinco estrelas hum o que vocês acham? outro lançamento da Intrínseca que eu não estou apostando muito por conta da autora é Os Corações Pedidos da Celeste Ng eu já li Pequenos Incêndios por toda parte eu não gostei do livro eu não gostei muito da escrita da autora esse livro é uma distopia onde asiáticos americanos são vistos com desprezo e desconfiança por seus vizinhos e pelo governo é uma história temporal sobre injustiças para os quais a sociedade escolhe fechar os olhos o poder da arte e suas limitações na luta contra o sistema as lições e o legado que passamos para os nossos filhos e como podemos manter nossos corações intactos em um mundo despedaçado olha eu até gosto de distopias mas assim eu acho que a forma que vai ser contada essa distopia com várias reflexões várias mensagens importantes tinha tudo assim para ser um livro muito bom né mas eu tenho a minha intuição que vai ser uma experiência parecida com Pequenos Incêndios por toda parte porque ele também era um livro com várias mensagens por exemplo sobre o racismo sobre a vizinhança fofoqueira digamos assim de julgarem muito a mulher que cria filha sozinha por exemplo tinha assim várias reflexões interessantes mas a forma que a autora escrevia o livro fazia tudo ser muito chato eu li aquele livro e não estava me envolvendo na história e eu estou sentindo que esse livro vai ser chato esse novo da Celeste Incêndio a minha intuição está dizendo isso que eu vou começar a ler o livro eu vou achar ele meio chato não vou me apegar muito sabe aos personagens me entregar na história então essa é a intuição que eu estou tendo mas por conta de julgar a autora mesmo porque infelizmente ela é uma autora que não funcionou comigo outra autora que também não funcionou comigo e também da editora intrínseca gente olha a maioria dos abandonados é da editora intrínseca 11 portas para a escuridão da CJ Tudor gente eu me decepcionei muito com os livros dessa autora eu acho que o único livro dela que eu gostei foi As Outras Pessoas que ele até foi um livro que eu achei bem legal que eu comecei a ler não conseguia parar de ler até saber o final do livro mas o homem de Giz e o que aconteceu com a N não não aqueles livros gente sério não funcionaram comigo eu achei também eles muito cópia do Stephen King e tal vamos ler a sinopse e ver se tem alguma coisa parecida com o Stephen King na sinopse primeiro livro de contos ah é um livro de contos gente Vendas no Espaço Apocalipses e Crianças Macabras nas tramas de 11 portas para a escuridão nada é o que parece e a vida morte culpa e fantasia se misturam de forma aterrorizante agora sim gente esse livro tem tudo para eu abandonar porque eu não sou muito fã de livros de contos é muito difícil eu favoritar um livro de contos tem mais chance de eu abandonar um livro de contos apesar das histórias serem curtinhas essa autora assim ó não funcionou comigo olha navegando entre a estranheza e o horror os contos narrados nessas páginas apresentam uma série de realidades perturbadoras um homem parte numa missão implacável que beira o fim do mundo uma garota com um estranho dom faz amizade com uma assassina sem coração quatro amigos resolvem explorar um prédio abandonado com segredos monstruosos pai e filha fazem uma viagem de carro por estradinhas rurais em meio ao completo breu e uma tempestade de areia promete trazer lembranças indesejáveis não sei ó faz tempo que eu não leio thrillers os thrillers que eu leio assim são muito bem selecionados então não sei esse daqui eu acho que talvez eu nem leia talvez nem seja possível abandonar talvez eu nem leia esse um outro livro também de uma autora conhecida é o novo livro da Verônica Roth que agora vai vir pela Planeta Minotauro o nome do livro é A Garota do Pôster Sônia era a garota propaganda de uma sociedade autoritária quando uma rebelião surge e a sociedade é derrubada ela precisará lidar com as consequências de seus atos durante décadas uma sociedade era vigiada por um implante em seus corpos que premiavam ou castigavam as pessoas de acordo com seus atos então uma rebelião libertou os cidadãos e os membros mais valiosos da sociedade autoritária foram trancados em uma prisão após 10 anos presa Sônia é surpreendida por um antigo inimigo que tem uma proposta caso ela encontre uma garota que foi sequestrada pelo antigo regime terá sua liberdade garantida agora em busca da garota perdida Sônia encontrará verdades inimagináveis olha gente é uma distopia a Verônica Rotti escreveu Divergente e eu não sei mas eu acho que eu não vou gostar dessa distopia ela parece meio estranha essa sinopse não teve nada que me chamou atenção nessa sinopse não teve uma coisa empolgante a outra série da autora que eu li o Crave e a Marca eu acabei abandonando então por isso que eu estou julgando que eu vou abandonar esse também por conta da última série dela e porque essa sinopse não teve nada muito chamativo que me deixou empolgada então eu acho que esse daqui pode ser um possível abandonado também e por fim gente eu coloquei aqui uma série que vai ser lançada pela galera record que é a série Tudo Pelo Jogo ela é muito famosinha lá fora essa série é uma trilogia ela vai contar a história de Neil Josten a mais nova adição a equipe X de Palmetto State University ele tem muito potencial e ele também é filho fugitivo de um senhor do crime assassino nossa peraí vou achar a sinopse certa disso aqui não gente eu fui procurar uma sinopse melhor desse livro e não deu pra entender muito bem mas eu acho que ele é filho de um assassino e assim ele é uma série jovem ele é uma série com personagem LGBT eu não sei se eu vou gostar muito desse negócio aí de futebol no livro eu acho que esse negócio de futebol de ser um protagonista masculino também eu acho que vai ter uma coisa assim envolvendo né um drama familiar coisas do crime envolvidas não sei se tem mistérios de assassinato sei lá não sei mas toda essa combinação aí me lembra Riverdale primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi essa trilogia Riverdale Riverdale é uma série que eu parei de assistir então eu acho que eu não vou curtir muito essa série também então por isso que eu acho que pode ser um possível abandonado porque eu acho que não faz mais o meu estilo sabe esse tipo de série mas por conta disso eu acho que eu vou começar a ler e vou ver que já não faz mais meu estilo então agora eu quero saber a opinião de vocês me conte aqui nos comentários se vocês acham que eu tô muito enganado a respeito de algum desses livros que eu possa me surpreender e tem uma grande reviravolta aqui qual deles você acha que eu vou gostar que eu tô totalmente errada e se você concorda com alguns outros livros se você quer ler algum deles o que que você acha tem os links que estão aqui em pré-venda estão na caixa de descrição que vocês já podem adquirir eles lerem e terem a opinião se vocês acham que vai fazer o meu estilo ou não esses livros e eu vou deixar aqui do lado a playlist com outras listas que já saíram aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau